Olá pessoal, aqui estamos aqui na pracinha de Boa Viagem, na feirinha hippie e está havendo uma limpeza cultural aqui da prefeitura da cidade do Recife já tiraram os camelôs e agora os nossos colegas hippies receberam uma informação que a partir de amanhã eles vão ter que sair mas a gente sabe que essa feirinha não tem graça se não for os hippies nós queremos a presença dos hippies aqui na feirinha mesmo porque são eles que falam de paz e amor são eles que trouxeram essa mensagem para o mundo que está com tanta depressão com tanto mal estar, com tantas guerras se não forem os hippies o que será de esperança para essa cidade, para essa nação, para esse mundo então a gente quer que vocês deem um apoio assinando o nosso abaixo-assinado, a nossa petição e compartilhando muito no Facebook para que a gente consiga que amanhã esses nossos grandes profetas da paz e do amor estejam aqui continuando a sua missão de fazer sua arte com a mão deles que não é uma coisa que eles copiam não sai da criatividade, é arte verdadeira contamos com vocês para dar esse apoio numa união a favor dos hippies de Recife principalmente nesse momento, mas do mundo inteiro é isso aí, paz e amor é isso aí Obrigado Sim Ai A mesma coisa Eu sou Agora é de rua, peste!